Proteção digital basicamente é ter políticas ou recomendações dentro do teu negócio que você tome cuidado para que você consiga publicar o teu conteúdo sem perder, sem que esse conteúdo esteja vulnerável e ao mesmo tempo para você cuidar que conteúdo você vai colocar se esse conteúdo não está infringindo alguma questão de direito autoral ou alguma questão de proteção de marca. Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir tem ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente. Eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link. Corre lá, aprofunda o teu conhecimento e vamos juntos proteger a tua marca e proteger os teus sonhos e proteger o teu negócio. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!